Pessoal, vamos falar da ação direta de inconstitucionalidade que o Bolsonaro protocolou no STF contra lockdown e toque de recolher em estados. A ação é bem interessante, vamos ver o que isso pode resultar. Essa notícia foi sugerida pela impressora do Ciro Gomes, obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo aqui. Se você gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. Pois bem, o Bolsonaro já tinha entrado há um tempo atrás, vocês estão lembrados. Foi no STF contra lockdown e toque de recolher nos estados, ele já tinha feito uma ação desse tipo, porém, na época, faltou a assinatura da AGU. A ação dele, portanto, foi sumariamente descartada pelo ministro Marco Aurélio, porque havia a falta da AGU. O presidente da república não poderia entrar com a DI diretamente, ele tem que entrar com a DI junto com a Advocacia Geral da União. Na época, foi até o que motivou a saída do então Advogado Geral da União e o retorno do André Mendonça para este papel como AGU. E agora você tem novamente essa mesma ação, dessa vez com a assinatura da AGU. Vamos dar uma olhada nela aqui e, primeiro, vamos entender o que está sendo pedido aqui exatamente e depois eu vou dar para vocês a minha opinião, se isso tem alguma chance. Adianto? Não, não tem. O STF já está atuando politicamente contra o presidente, ele está claramente contra o presidente, então pode ter certeza que talvez essa ação seja aceita, porque, de certa forma, dessa vez ela está cumprindo os requisitos básicos, mas, no final das contas, a chance disso prosperar é pequena. Mas vamos falar com calma nisso daí. Primeiro vamos dar uma olhada no que diz a DI, né? A DI, como você sabe, é uma ação direta de inconstitucionalidade que é proposta direto ao STF e que pode anular leis, decretos e outros atos do Executivo e do Legislativo se estes forem contrários à Constituição brasileira. Então, ele começa descrevendo aqui a questão do Covid, não sei o que lá, não sei o que lá, e o ponto central que ele está colocando das normas impugnadas é o decreto do Rio Grande do Norte, que limita os comércios abertos e impõe o toque de recolher ou proibição de circulação das pessoas em todos os municípios em determinado horário. O toque de recolher, como eu já falei para vocês, é um caso realmente que não tem previsão legal nenhuma em lugar nenhum. Então, aqui também é o decreto de Pernambuco, que também é fechamento de determinadas atividades econômicas em determinado ponto, e o estado do Paraná também institui o toque de recolher de 20 horas a 5 horas a restrição de circulação de pessoas em vias públicas. E aí ele coloca o seguinte, existe lá no decreto, deixa eu ver o decreto original dele, havia a possibilidade de governadores decretarem isolamento e quarentena, aqui, olha só. Lembra? Todas essas medidas contra a quarentena, contra o coronavírus, foram tomadas com base num decreto que o próprio Bolsonaro assinou lá no início de fevereiro de 2020. E lá dizia que, para enfrentamento de emergência de saúde pública, poderão adotar nos âmbitos de sua competência isolamento, quarentena e restrição excepcional temporária por rodovias, portos ou aeroportos de entrada e saída do país e locomoção interestadual e intermunicipal. O que ele está colocando aqui é simplesmente, olha só, toque de recolher, não está aqui, não tem toque de recolher aqui. Isolamento é você isolar pessoas que estejam suspeitas do vírus. Quarentena é você isolar pessoas de novo que estão numa região fechada, um grupo pequeno que tem suspeita do vírus. Nada disso daqui diz que você pode fechar comércio, não tem nada disso descrito aí, muito menos o toque de recolher. Proibir pessoas de caminhar na rua entre 5 da manhã e entre 20 horas e 5 da manhã. Isso não faz sentido nenhum. Então ele mostra aqui que, na verdade, essas medidas todas aqui, elas não estão amparadas naquele projeto. E como não estão amparadas naquele projeto, elas não cabem na Constituição. Porque a Constituição encara esse tipo de coisa como um direito fundamental. Inclusive ele lembra que apenas em caso de guerra ou perigo público, que é o artigo lá do Estado de Sítio, que a gente já falou, é que em tese ele poderia limitar o acesso a essas coisas. Então, no final das contas, ele argumenta muito bem aqui, tem bastante coisa aqui argumentando por que esse tipo de coisa não está autorizado naquele decreto. E como não está autorizado naquele decreto, os governadores e prefeitos não têm o direito de... Repara que ele está falando aqui, na verdade, de atos de governadores, de leis estaduais. Não chega a falar de leis municipais. Tem algumas também por aí bastante absurdas. Mas é óbvio que, eventualmente, esse tipo de entendimento passando para governos estaduais, esse tipo de coisa é muito mais fácil de ser implementado também em governos municipais. Então, ele fala também sobre os princípios da liberdade econômica e coisa e tal. Enfim, o argumento aqui está muito bom. No meu ponto de vista, não teria nem que fazer esse tipo de argumento. Eu já falei para vocês a minha opinião. Mas o fato é, por que isso não vai passar no STF? O que o STF vai alegar nisso aqui? Dessa vez ele está assinando junto com a AGU. Então, a coisa que, pelo menos a preliminar, não deve cair aqui. Mas eu acredito que o STF vai acabar negando. E qual vai ser o argumento do STF? Ele vai dizer que tudo isso aí está incluso naquele item isolamento. Embora isolamento não diga exatamente o que é, como eu falei, você isolar pessoas que estejam suspeitas da doença. Mas é só o STF entender que isolamento, todas as medidas estão contidas dentro de isolamento. E daí eles vão levantar o que já levantaram antes, que é a questão de que, ah, mas o direito à vida, ou o direito à saúde que está na Constituição, ele é superior ao direito à liberdade e coisa e tal. O que a gente já falou, qual é o problema desse tipo de coisa. Vai ser este o argumento que o STF vai usar e vai derrubar isso daqui. Não vai passar, infelizmente. Acho positivo o presidente estar levantando esse troço. Ele está fazendo a argumentação dele, que é a argumentação que eu concordo com ela, do ponto de vista jurídico, que é positivado brasileiro, é esse. Do ponto de vista libertário, seria até anterior a esse, porque não tem por como alguém proibir você de fazer alguma coisa na sua propriedade privada. Mas, enfim, o ponto aqui todo é o alerta que eu faço sempre aqui. Qual que é o grande problema da Constituição brasileira de 88? São os direitos de segunda, terceira e até quase quarta geração agora. Qual que é a ideia aqui? Direitos fundamentais, direitos que existem de verdade, são só os de primeira geração. Esses são direitos de fato. Que é o direito à propriedade privada, à liberdade, à liberdade de expressão e à vida. Agora, todos esses direitos fundamentais, eles são negativos e erga homines. Por quê? Porque eles têm que ser assim. Direito, pela definição da palavra, é negativo. Quer dizer o quê? O que é o direito de liberdade? É você ter o direito de outras pessoas não te proibirem de fazer algo. O que é o direito à vida? É você ter direito que as pessoas não te matem. Repara que tem uma diferença aqui, né? Entre o direito da vida e o direito positivo à vida e o direito negativo à vida. Direito negativo à vida é você proibir as pessoas de te matarem. Direito positivo à vida seria você poder obrigar pessoas a fazer alguma coisa para te manter vivo. Isso é direito positivo à segunda geração. O direito de segunda geração, que é o direito à saúde, habitação, educação, esse tipo de coisa, na verdade, acaba virando uma forma de você contornar os direitos de primeira geração. Porque, veja, os direitos de primeira geração surgiram justamente com a Revolução Americana com a ideia de botar um limite à atuação do Estado. O Estado só pode ir até um ponto. A partir dali, o indivíduo poderia se proteger do Estado. O Estado não pode invadir a liberdade do indivíduo mais do que aquilo. E por isso são direitos negativos e erga homens. Ou seja, até o Estado não pode atingir aquele seu direito de propriedade privada, de liberdade e a vida. O Estado não pode te matar. Agora, o que são os direitos de segunda geração? Eles usaram o mesmo nome, direitos, mas não é direito. Porque justamente o direito à educação, por exemplo, você não pode sair na rua exigindo de qualquer um que te dê educação. Não tem como. Você não pode sair na rua exigindo de qualquer um que te dê saúde. Não tem como você fazer isso. Você está precisando de um rim para transplante, vai chegar alguém na rua e aí, você aí, eu tenho direito à saúde, então me dá o seu rim que eu preciso aqui. Não, você não pode fazer isso. Os direitos fundamentais, os direitos negativos e erga homens são fundamentalmente diferentes dos outros. Os outros direitos de segunda, terceira geração são, na verdade, meras leis. O Estado diz que vai te dar alguma coisa que ele chama de educação, que vai te dar alguma coisa que ele diz que é saúde e coisa e tal, mas são fundamentalmente diferentes. Eles não impõem limite à atuação do Estado. Ao contrário, eles fornecem justamente a desculpa para o Estado contornar os direitos fundamentais. Então, o que está faltando aqui, e que não vai acontecer agora, porque o STF é totalmente socialista, já abraçou essa ideia de comunismo, de Estado sem nenhum limite, Estado totalitário, é justamente isso. O que deveria acontecer é a limitação, direito fundamental, os direitos de primeira geração têm um valor maior que os direitos de segunda geração, direitos positivos. Por quê? Se o direito de segunda geração tiver valor maior que o de primeiro, se você pode dizer que o direito à saúde sobrepõe o direito à liberdade, ou o direito à saúde sobrepõe o direito à propriedade privada, acabou, meu amigo. O Estado não tem mais limite. O Estado agora pode fazer tudo, porque ele pode dizer que o direito à saúde elimina todos os outros direitos. Acabou, você não tem direito a nada. Virou um Estado totalitário, que é o que a gente está acontecendo agora. Isso está explicado aqui, ele fala dessa questão do conflito de direitos. Por que os direitos individuais têm que ter um valor maior que os direitos coletivos? Caso contrário, os direitos individuais simplesmente perdem o sentido. Simplesmente, o que era para ser uma limitação ao poder do Estado, acabou. Não tem mais limitação nenhuma. O Estado faz o que ele quiser. Então, achei legal. A peça está bacana, está bem escrita, está bem argumentada. Não vai passar, porque politicamente não interessa a oposição. A gente já sabe que o STF hoje em dia é a personificação da oposição no Brasil, infelizmente. Então, vai ser só isso aí. Vai ficar só na intenção. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.